Falando de padrões, vou fazer uma pequena reflexão sobre o que é um padrão. Padrão é uma coisa padrão, como o nome mesmo diz, mas somente para a gente ter isso bem definido na mente, padrão é algo que é feito de uma forma constante, de uma forma que ela tem um certo rigor ali, que é feito sempre da mesma maneira, que é um padrão. Então se falar, uma coisa que eu sempre digo, se fala que essa guitarra é uma guitarra padrão Gibson, ela segue as normas e as especificações da forma que a Gibson fabrica guitarras. É diferente da Fender, a Fender usa outro verniz, a Fender usa outras madeiras, a Fender faz outro acabamento nas guitarras, inclusive a construção. Então o padrão Gibson é um padrão de guitarra, e o padrão Fender, padrão Music Man, enfim, é um outro padrão. Bom, então quando a gente fala isso em escalas ou arpejos ou qualquer coisa do gênero, o padrão é a forma, a maneira que a gente vai tocar a escala. Pode ser com salto de cordas, de 2 em 2 notas, de 3 em 3, de 5 em 5, enfim, vai da criatividade do cara que cria o padrão. Então a gente tem alguns padrões sobre a escala pentatônica que são clássicos, que são muito comuns. Então o primeiro deles, que a gente chama aqui no material de padrões 2, é esse aqui. Basicamente são de 4 em 4 notas. Então vai tocar 4 notas do desenho, depois mais 4 notas. Mas qual que é a regra? A regra é volta na segunda nota que você tocou. Então 1, 2, 3, 4. Qual que é a segunda nota que tocou? Essa daqui, toca 4. Volta na segunda que tocou, né? 1, 2, toca mais 4. Depois dessa, 1, 2, 3, 4. E assim vai, o padrão todo ficará assim. Esse é um padrão de 4 notas.